A CIDADE NO BRASIL Bom, eu queria começar, claro, agradecer o convite para estar aqui hoje, participar desse encontro incrível. Para mim, articular os temas que eu venho trabalhando a partir do recorte da memória da Nação e dos Heróis foi um privilégio, foi super importante para mim. Por isso, eu gostava muito de agradecer a Ana Cristina Santos e Miguel Cardina pela oportunidade. Bom, a minha proposta de tema é pensar a Nação e os Heróis e os vilões a partir das travestis. Vou falar um pouco mais sobre as travestis especificamente daqui a pouquinho. Enfim, pensando mais do meu ponto de partida, que é a teoria queer e os estudos da sexualidade, eu acho que existem dois campos que têm sido trabalhados pela teoria queer em relação à memória, à construção da nação e os mitos e os heróis, que são importantes. O primeiro deles é a questão da memória e a necessidade de se restituir à importância e à visibilidade de pessoas dissidentes que mostram uma dissidência no seu gênero e na sua sexualidade ao longo da história e reconhecer a forma como elas foram heterossexualizadas dentro de narrativas heróicas. Um dos exemplos de uma coisa que circulou, acho que mais do ano passado, foi a história do Alan Turing, que é considerado o pai da ciência da computação e que era homossexual em 1952 e foi dada a ele a opção de ou ir para a prisão ou ser quimicamente castrado e ele se suicidou. E, como diz a Laura Doan, que é uma pessoa que se dedicou a recontar, a renarrar a história do Alan Turing, a ideia é pensar nessa ideia da memória restaurativa, da memória que restaura conceitos, restaura identidades, restaura ideias como a forma como os preconceitos da sociedade roubam a possibilidade de uma vida plena e digna. E, nesse sentido, é também importante pensar que a memória coletiva é também uma narrativa que, ao estar presente ou ausente, também cria e produz normatividades, também cria e produz identidades, sanciona certas identidades em detrimento de outras. A memória faz parte dessa construção normativa. Bom, um segundo campo que, para mim, é importante e no qual eu quero me concentrar um pouco mais hoje é falar como esses estudos da sexualidade têm articulado esse eixo memória, nação e mito, que está centrada, claro, na construção dos heróis, que expressam ou unificam certos discursos sobre a nação e a maneira como são constituídos a partir de uma matriz heterossexual, monogâmica e cisgênera. Sobre isso, eu acho que um dos trabalhos que eu tenho como referência é o trabalho do Gomi Baba. Em termos de pensar a nação, acredito que ele nos dá certos caminhos interessantes e tem muitos jogos de linguagem, dissemination, nation and narration e uma série de outros trabalhos importantes. E que, para o Baba, e eu acho que isso é importante de ter em conta, a gente pode pensar a nação como uma narrativa cindida em pelo menos dois tempos. O primeiro, o tempo oficial, constante e reiterado pelos heróis, do povo homogêneo, do povo homogêneo, da contiguidade espacial, de uma impressão de permanência e mobilidade no tempo, que é o que constrói a narrativa mítica de como essa nação é construída, de como esses heróis representam certas qualidades de um povo. E, ao mesmo tempo, um outro tempo narrativo, esse da nação, que é o tempo presente, material da interação entre as pessoas. E, principalmente, dos diversos conflitos que ajudam a estabelecer um certo discurso como legítimo em relação aos outros para narrar essa nação. Como diz o Baba, também, eu acho que é uma expressão importante, no discurso nacional é preciso esquecer para lembrar. Ou seja, é preciso esquecer todas as condições materiais que legitimam um certo discurso como a narrativa nacional, para que ele consiga se estabelecer como esse discurso, esse discurso irretocável, esse discurso inquestionável, sobre como essa narrativa se constrói. Esse aqui é uma pequena citação do texto Dissemination, do Omibaba. Bom, portanto, a minha pergunta aqui para essa comunicação é como seria um herói narrado pela travesti, ou melhor, o que sobraria de um herói se fosse narrado pelas travestis. Eu tinha uma outra proposta para essa comunicação, mas existe uma história com as travestis no Brasil que ela é absolutamente incontornável, e eu vou falar sobre ela hoje, na verdade. Bom, eu acho que muitas pessoas me ouviram falar, e muitas pessoas conhecem também, as travestis são uma identidade não ocidental dentro do espectro transgênero, especificamente da América Latina. Elas performam uma identidade que não corresponde à assignada quando elas nasceram, e elas são pessoas que foram assignadas como homens ao nascer, mas que reivindicam sua subjetividade dentro do universo feminino, alargando para além da cisgeneridade. E uma coisa que eu digo aqui, que é muito importante, é que as travestis se identificam no feminino, então é sempre a travesti. Isso vai ser importante porque vai seguir daqui para frente. Você chama a outra travesti, é uma coisa extremamente agressiva e pejorativa dentro desse grupo. Bom, existem milhões de histórias de travestis e das travestis, e a forma como elas se constroem e se identificam como travestis, mas via de regra, claro, com exceções, são pessoas que são destituídas de organizadores sociais importantes, como a família, a escola e o trabalho, e que encontram espaço de reconhecimento e possibilidade de sobrevivência dentro da indústria do sexo. E que mesmo sendo um espaço estigmatizado, especialmente a rua, é lá que elas encontram reconhecimento e convivência, e onde também, claro, percebem rápido que é um dos poucos espaços sociais onde elas são autorizadas a circular, não sem violência, mas enfim, com um pouco mais de autorização. Claro que eu posso falar sobre várias travestis que não reproduzem esse itinerário, mas enfim, para o nosso caso, esse itinerário é importante. Fazendo um outro parênteses para juntar nessa história que eu quero contar, falando dos heróis agora, falei um pouco das vilãs, vou falar dos heróis, a gente sabe que uma das fábricas contemporâneas de produção dos heróis, especialmente no Brasil, é o futebol, que é proporcional, o heroísmo no futebol é proporcional aos rendimentos que esses atletas oferem, de acordo com a possibilidade dos valores que eles têm competência para reproduzir, que é o talento esportivo, claro, além da reprodução dos valores morais da família e suas idiosincrasias, e claro, a virilidade e a heterossexualidade. Portanto, acho que vocês conhecem essa pessoa, Ronaldo Fenômeno, grande atleta brasileiro, incorpora uma série de características do herói nacional, pela virilidade, sempre esteve muito cercado por mulher desse gênero, tanto que a quantidade de mulheres com quem eles saíam, que tiveram relacionados a eles, recebeu um apelido, que eram as Ronaldinhas, inclusive algumas saíram na Playboy. E, além dessa virilidade demonstrada pela maneira como circula, como ele se apresenta com suas mulheres, enfim, com seus casos amorosos também, transmite a ideia da superação, do trabalho árduo, ele passou por diversos problemas na carreira, da competência, da virilidade e, claro, da heterossexualidade. Até o dia, especificamente, dia 28 de abril de 2008, que Ronaldo se envolve num escândalo, não com uma, mas com três travestis no Brasil. Não sei se alguém lembra dessa história, não sei se... Lembram? Lembram? É inesquecível. Bom, quem é brasileiro, essa história é inesquecível. Bom, dia 28 de abril de 2008, ou seja, daqui a poucos dias, faz 10 anos que isso aconteceu, a travesti André Albertini, aqui está escrito errado, chama a polícia dentro de um motel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, dizendo que o seu cliente não tinha pagado pelo programa. Isso era 9 da manhã, a polícia chega lá, está André Albertini e Ronaldo Fenômeno ali, esperando a polícia chegar. Enfim, vou dizer o que aconteceu, quais são as versões. André Albertini diz, na entrevista que ela deu, inclusive ela tinha uma filmagem no celular dela, no telemóvel dela, com o Cristiano Ronaldo, com o Ronaldo, enfim, ela diz que Ronaldo pegou ela na pista, às 4 e meia da manhã, na Barra da Tijuca, depois de ter deixado a namorada em casa. Ela diz que o jogador não sabia que ela era travesti, ficou sabendo no meio dessa história, eles foram para um motel, e aí ele diz, você não tem uma amiga com quem você gosta de fazer sexo e tudo, mas ela disse, eu tenho, e chamou Carla Camilli. Carla Camilli foi, Ronaldo fez sexo com Carla Camilli, e depois Ronaldo disse que queria consumir drogas. Chamaram então uma terceira travesti, Zeida Desaroli, que trouxe as drogas. No meio dessa festa, Ronaldo pediu para Andréia sair para comprar mais drogas, porque elas tinham acabado, entre cocaína e maconha, principalmente, e Andréia falou que queria uma garantia, porque ela ia sair do motel e queria ser paga, e Ronaldo entregou o documento do carro para ela. Ela saiu, foi comprar drogas, quando ela voltou, isso era 9 da manhã, mais ou menos, enfim, ela teve muitos problemas com a polícia, a polícia parou ela, teve que negociar com a polícia para voltar para o motel, enfim, um monte de coisas que ela conta. O Ronaldo estava indo embora e disse que já tinha pago pelo programa, e que não ia pagar mais, e aí foi o início de toda a história. E Andréia aparece na imprensa mostrando o documento do carro do Ronaldo para provar a sua versão da história. A versão do Ronaldo é que, ao perceber que eram três travestis, ele se prontificou a pagar mil reais para cada uma, que é em torno de 200 euros, talvez um pouco mais, 250 euros, para cancelar o programa, mas que elas não concordaram, então elas o estavam extorquindo com a ameaça de contar para a imprensa que ele estava com três travestis. Bom, aí são as histórias, aqui já aponto um pouco o que aconteceu na delegacia. Na delegacia, quando chegou a travesti e o Ronaldo, o delegado olhou para a Andréia Albertini, a travesti, e disse, você sabe que se você estiver mentindo, você pode ser acusada de extorsão. e logo começou na imprensa, porque aí veio a imprensa junto, lógico, a imprensa rapidamente apareceu ali na delegacia, ele deu declarações dizendo que o Ronaldo não estava alcoolizado, nem drogado, e que ele queria relaxar, que ele tinha cometido um grande erro, e etc, enfim, o delegado que deveria tomar depoimentos, na verdade, tomou partidos ali, desde aquele momento. Bom, e nessa história, e essa história toda teve repercussões muito curiosas. A primeira delas é que as pessoas começaram a falar, bom, como que o Ronaldo, que ficou entre as quatro e meia, às nove e meia da manhã, com três travestis, demorou cinco horas para perceber que eram travestis, não eram mulheres singeiras, essa era a primeira questão. A outra, enfim, todos os jogos de palavras, por exemplo, as pessoas falavam muito, ah, o Ronaldo é assim mesmo, ele não larga a bola, nem quando ele está na cama, enfim, fizeram uma série de trocadilhos e histórias, e aqui tem a Andrea Albertini, que dizia que o Ronaldo sabia que ela não era a Sicarelli, enfim, sabia que ela não era uma mulher cisgênero. Teve esse grupo de travestis que começou a acompanhar os jogos, os jogos do Ronaldo, com esse cartaz, dizendo, o Ronaldo nós chamamos. E, claro, esse ataque à virilidade do Ronaldo, que foi comido por três travestis, se transmutou para os discursos fotebolísticos, que, todo mundo sabe, são extremamente transomofóbicos. E, claro, aqui, esse exemplo é muito interessante, porque ele mostra o capital simbólico e estético das namoradas, das companheiras do Ronaldo, e imediatamente ligados ao prestígio dos clubes onde ele joga. Então, quando ele era casado com a Milene, ele jogava no Real Madrid, quando ele casou com a Sicarelli, ele jogava no Milan, e quando ele pegou dois travestis, ele foi jogar no Corinthians. Então, esse tipo de discurso resvala, claro, para o da moralidade, em que a pessoa, a partir das suas práticas sexuais, é julgada em sua índole capacidade, inclusive, do esporte. Relacionado também a um desafio à performance corporal, que está ligada à heterossexualidade. Ele não pode ser gay, porque o gay é afeminado, e, portanto, não tem estrutura, nem física, para lidar com esse esporte. Essa é um pouco a narrativa que se constrói aí, embora essa questão de ser gay é um filme mais complicado. Bom, e o que aconteceu? Essa matéria, só vou falar rapidamente, ela é de 2014. essa história ainda existe no Brasil, enfim, as pessoas lembram até hoje. Eu quero passar rapidamente, um minuto e meio desse vídeo, porque o Ronaldo vai para o Fantástico, que é um programa de altíssima audiência, no domingo, Família Brasileira, e se retratar publicamente sobre o seu grande erro. Eu queria que vocês prestassem atenção na forma como ele é apresentado pela Rede Globo, enfim, tanto as imagens, quanto o discurso, e o que ele fala em seguida. Eu acho que isso é a parte mais esse. Eu fui encontrar Ronaldo na casa dele, em Angra dos Reis, no litoral do Rio. Dono de uma fortuna avaliada em 250 milhões de dólares, ganhador de duas portas, feito três vezes o melhor jogador do mundo, ele já se envolveu em muitos romances, namorou várias modelos, se casou duas vezes, com a jogadora Milene Domingues, com quem teve um filho, Ronald, hoje com oito anos, e com Daniela Sicarelli. Aos 31 anos de idade e 17 de carreira, embaixador do Unicef e um dos rostos mais conhecidos do planeta, ele é um modelo de superação, que já deu a volta por cima em muitos problemas físicos. Personagem central de um escândalo que repercutiu em todo o mundo, Ronaldo viveu esta semana um dos momentos mais delicados de sua vida. Você pode contar pra gente o que aconteceu naquela noite? Bom, aconteceu que eu fiz uma grande besteira na minha vida pessoal. Eu acho que isso, todos nós estamos sujeitos a errar. E eu cometi um grande erro de buscar esse programa. chegando ao local, eu comprovei que se tratava de travesti e eu tentei concluir ali de modo que eu pudesse voltar pra casa, já arrependido, obviamente, de ter feito aquela escolha e não consegui. Daí que começou toda a extorsão. Quando você abordou a pessoa lá na Barra da Tijuca, você sabia que se tratava de um travesti? não, eu me sinto muito envergonhado até de falar desse assunto, até porque foi uma questão muito pessoal. Minha vida, normalmente, eu costumo não abrir pra imprensa, mas foi um ato isolado, um ato completamente estúpido da minha parte e que estou completamente arrependido, envergonhado e que infelizmente aconteceu daquela maneira. Sabe por que eu pergunto pra você, Ronaldo? Porque o travesti Andréia deu uma entrevista contando que no início você não sabia que se tratava de um travesti, mas depois, quando foram chamados outros dois, você, sim, já sabia que era um travesti. É verdade ou é mentira? Eu, em um momento, soube que era travesti. Eu sou completamente heterossexual e acho que isso não tenho dúvida. Mas isso... Eu convido vocês a assistir o resto da reportagem que é precioso mesmo. Bom, só pra concluir, eu acho que todo o entorno construído pela reportagem de um homem rico, grande ídolo, tem as mulheres que querem e beijam as duas ex-esposas, enfim, tem fama, fortuna, nada no Ronaldo diz que ele precisa de uma travesti pra ser completo. Porque ele tem tudo, ele tem tudo que um ídolo tem, tudo que um homem deve desejar. E, nesses termos, a narrativa de vilã e herói é determinada pela negação não do desejo, mas do desejo não heteronormativo. Porque em nenhum momento se questiona que ele tinha uma namorada e que ele tinha saído com uma trabalhadora do sexo. A questão é que era uma travesti. Tanto que, uns dias depois, a namorada vai a público pra dizer que tá grávida dele. E isso também faz parte da história. Aqui tem algumas falas que ele fala ao longo do vídeo, enfim, que vocês não assistiram. pra concluir, a virilidade dessa nação tempo histórico que é ameaçada pela sexualidade do Ronaldo é colocada aos poucos no lugar e esse desejo da nação tempo presente segue embalando trajetórias subalternas que sustentam também esse discurso nacional. As vilãs castradoras do Ronaldo, falar um pouco sobre as vilãs da história, fazem dessa vilania o espaço pra serem heroínas da sua própria história. A Carla e a Vanzi usam esse dinheiro pra vir pra Europa, são europeias, trabalham aqui, e a Andrea entra na indústria pornô. Ela é o fenômeno. E assim se reproduz mais um discurso nacional e que também, além desse, que é o tempo nação histórico, também uma outra questão que está por trás dessa história é que ela sela também o destino das identidades de gênero dissidentes, daquelas que ousam sair da norma, porque a Andrea em 2009, um ano depois, ela falece vítima de complicações da SIDA. E, portanto, o que também deixa em discussão, que eu acho que é o que traz especificamente os estudos da sexualidade, principalmente de identidades não-ocidentais, é Entre heroínas e vilões, a pergunta que nos persegue, que me persegue pessoalmente como investigadora, é a custa de quantas vidas de travesti se sustenta a virilidade de uma nação. Acho que essa é ela. Muito obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.